Olha a diferença do ar puro, da natureza para o da cidade. Olha essa vista. Tudo simplesmente perfeito. Sério, muito obrigada por topar, escalar comigo. Eu queria fazer isso há muito tempo. Mas olha, aqui é o local ideal para a gente fazer uma parada. O que você me diz? Eu estou vendo no seu rostinho. Já bateu o cansaço? Não mente para mim. Eu sei que você cansou. Não se preocupe, nós paramos aqui um pouco, tá bom? Bota sua mochila aqui, nesse cantinho. Isso. Olha. Bebe uma água. Vai te ver se é bem. Mais um pouquinho. Bebe. Não, estou bem. Fique em paz. Temos bastante água. Mas eu acho que vir até esse local limpa muito os pensamentos, sabe? Aquele cansaço do dia a dia. As responsabilidades, o trabalho. É muito, muito bom. Respira comigo, vai. Respira comigo, vai. Mais uma vez. Está sentindo melhor? O cansaço bate um pouquinho. É assim mesmo, tá? Vai melhorar. É o quê? Não. Evite ficar pensando nisso, porque senão isso pode te trazer uma ansiedade ruim. Não, 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 não. Não pensa nisso. Olha, a gente andou bastante, eu sei. Mas se você não sentir a vontade, eu te levo das minhas costas. Eu sou mais forte do que pareço. Mas não fique pensando que não dá pra ver o início da trilha. Agora é a hora da gente se distrair, ok? Vamos espantar esse pensamento que não faz bem, ok? Eu já sei. Podemos fazer uma brincadeira. Vai ser o seguinte. Eu vou ter que pegar cinco itens aleatórios na sua bolsa. E você vai pegar cinco itens aleatórios na minha. Tem que pegar e puxar. Ok. Pode ser. Tá bom. Então, eu começo. Deixa eu ver. Esparadrapo. Muito útil caso alguém se machuque. Você mandou muito bem nessa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, Mátio. Essa aqui é de dor de cabeça, né? Eu percebi quando eu vi que você usou. É a vida do jovem adulto cansado. Eu entendo. Ok? E vou dar uma espiadinha. Desculpa, eu fiquei muito curiosa. Bom, eu já trouxe hidratante. Pro meio do nada. Você tem mãos ressecadas? Deixa eu ver se eu tenho também. Só tô dando uma desculpa pra usar o seu hidratante. Que cheiro maravilhoso. Um dos hidratantes mais cheirosos que eu já senti na minha vida. Deixa eu me passar nas suas mãos, então, tá? Vem cá. Nessa mão. Nessa mão. Nessa mão. Nessa mão. Nessa mão. Não? Nossa, ele é muito, muito cheiroso. Muito bom. Vou pegar emprestado mais vezes. Isso aqui, eu conheço uma lanterna, deixa-me analisar se você está dizendo a verdade, onde você esteve na noite passada. Você acha que eu tenho carreira como detetive? Talvez, quem sabe. Ok, mais um item. Vou fechar os meus olhos e... Olho de amêndoa. Deixa-me adivinhar pés ressecados. Brincadeira. Tá vendo só? Eu sei como te acalmar. Tchau, 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 tchau. Calma. Calma. Ok, agora é a sua vez. Tá ok, eu posso explicar. Em minha defesa, por mais que eu esteja acalmando você, eu também fico nervosa às vezes também. Me bate às vezes uma ansiedade. E isso aqui melhora muito. É o coelhinho da ansiedade. Pois é, você aperta e a ansiedade vai embora. Você duvida? Aperta para você ver. Eu te falei. É maravilhoso. Certo, próximo item. Tá vendo? Muito útil. Fósforos. Fósforos. Melhor do que acender uma fogueira com uma pedra. Como os homens das cavernas vaziam. Ok, próximo item. Vai dizer que isso também não é útil. Você queria o quê? Que eu trouxesse uma espada ninja. Então eu trouxe uma mini espadinha. É ótimo caso a gente precise cortar alguma planta no caminho. Ou até mesmo abrir alguma fruta muito difícil. Se você falar que isso não é útil. É porque você queria ter tido essa ideia primeiro. Hein, veja? Mas tudo bem. Não importa o que você diga. Eu sei que foi uma boa ideia. Ok, próximo item. Tá vendo? Eu não trago só coisas inúteis. Alcool. Esse aqui é bravíssimo. Segundo essa empresa. Elimina 99,99. Por que não 100%, né? Nunca 100%, de germes e bactérias. Eu vou apressar do seu creme de novo. Porque agora minha mão tá ressecada. Por causa do álcool. Ok. Pode pegar o último item. Vê só. É o mais legal de todos. Não, não é assim que você me dá aqui. Ó. E aí. E aí. Coitado, parece que passaram um trator por cima dele, mas é muito satisfatório. Eu gosto de coisas satisfatórias. Ah, não se preocupe, ele voltou no abalzinho. É só você ajeitar. O cofinho é feliz. O cofinho é feliz. O cofinho é feliz. Viu só? Então, como você está se sentindo agora? E já consegue continuar? Você precisa ver a vista lá de cima. É simplesmente perfeita. Vai ser a coisa mais linda que os seus olhinhos. Igualmente lindos. Já viram? Vamos? Ok. Levanta. Caramba, hein? Ok. Vamos nessa. Ok. Obrigada. Bom, quando a gente chegar lá em cima, eu vou tirar uma foto linda sua. Sério. Você vai arrasar em todos os sentidos. Todo mundo vai se apaixonar por você. Vai ser a coisa mais linda que vão ver na vida deles. E aí, eu vou tirar uma foto linda que 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 eu vou